Fala galera, meu nome é Molana, o meu é Pedro, hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial para o nosso vídeo, Magde! Roda a vinheta, produção! O tema de hoje é piquenique! Oi gente, olha quem veio participar com a gente, o Grilo, ele está tentando subir lá para o alto, olha que lindinho, daqui a pouco ele pula em você, Magde, não, pula em mim não, pula, 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 vamos pegar a frutinha, mas antes a gente tem que lavar bem as mãos, Vem aqui, nessa sombra Trouxemos frutas aqui e vamos mostrar todas para vocês Olha, todas as frutas fazem bem para a nossa saúde Tem vitamina Uhum Tem muita vitamina E sabe qual a minha preferida? E sabe qual a minha preferida? Essa daqui, olha! A maçã tem potássio algumas E pode fazer bem do nosso corpo Essa daqui é a banana Vamos apresentar tudo Melancia tem monte de águas, sabia? E essa daqui é a pera E essa daqui é o caqui Cô Maçã Tem um corpo aí também Laranja Maçã Abacaxi Abacaxi cortadinha Granola Ah, tem granola também, né? Gente, eu vou falar as frutas em espanhol A pera se fala pera mesmo A banana se fala plátano E a maçã, mariana Eu acho que é isso Porque eu estou aprendendo espanhol agora É muito importante comer com mais frutas Música Eu quero saber, quem sabe dizer Que árvore é essa que está dando essa sombrinha tão gostosa pra gente? Quem sabe o nome dessa árvore? Foqueiro Não é o foqueiro Laranjeiro Não é laranjeira Magueira Não Bipineira Não Essa árvore se chama Mangueira Não, manga Porque ela tem manga Alguém falou manga? Eu amo manga Eu prefiro é maçã Gente, eu tenho uma árvore aqui na minha casa muito misteriosa E eu vou ir lá com vocês mostrar a árvore Gente, vamos ver se tem amora pra mim Tem uma amora e eu que vou comer Eu vou comer Ah, eu vou querer amora Essa árvore é de que, Maite? Amora Amora Amora, você gosta? Gosto Morena, você já comeu amora? Nunca Você vai experimentar? Não 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 É bem gostosa Sabia? Eu como até com cabinho Gente, a gente conseguiu colher algumas amoras aqui e eu vou provar primeiro Gostoso 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 Gostoso? 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 É Toma, mamãe Quero que eu perdi Ah, quase que eu perdi E aí, é uma frutinha gostosa? Uhum Um pouco azedo, né? Vou colocar um pedido ali, né? Gente, que tal a gente ir no pula-pula? Oba! Boa ideia! Minha última lambida Tchau 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 Fala galera Do YouTube Agora a gente vai fazer um vídeo muito especial É Uhum Uhum Hihi 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 Hihihi 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 Hihihi